Fala aí galera, boa noite. Tô fazendo esse vídeo aqui pra ajudar quem tá tendo problema do Cyberpunk. Ele não tá com a dublagem em português, né? Ou então muitas pessoas que pegam a primeira vez viu que tá tanto a dublagem quanto a legenda em inglês. Então, pra resolver é muito fácil. Você vai na sua biblioteca normal, clica aqui no Cyberpunk. Aqui no canto direito vai ter aqui em gerenciar ou propriedades, dependendo de como tiver configurado, se for português brasileiro ou português BR. Abriu essa tela, você vai aqui em idioma. Normalmente ele vai estar setado em inglês. Isso acontece porque muitos jogos, que inclusive um exemplo que foi comigo foi o Destiny, quando ele chegou na Steam, eles estão... A legenda tem que baixar a parte, o idioma, a legenda, o que for. Você vai clicar aqui em português Brasil, vai fechar, ele vai iniciar um download, cerca de 4.6 gigas. Dependendo da sua internet, você baixa rapidinho. Tá pronto, você vai clicar em abrir o jogo e ele já vai estar com a legenda em português. Com a legenda não, com a dublagem em português. Caso a legenda não esteja em português, dentro do jogo, na opção de settings, vai ter lá a opção de linguagem. Você pode alterar, ele já vai estar em português, vai estar em português em inglês. Você vai só configurar, botar tudo em português brasileiro e tá pronto aí pra você jogar. Valeu!